Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mumu E galera, estamos em Ametista do Sul, conforme vocês seguiram aí na viagem que a gente fez A gente está instalado nesses chalézinhos aqui de Ametista do Sul Hotel Belvedere aqui de Ametista Eu vou mostrar para vocês aqui, só não ligue a bagunça galera Porque nós só joguemos todas as malas aqui, vamos trocar de roupa E vamos aproveitar a parte interna do hotel, as piscinas Olha como é que funciona aqui Ali tem um banheiro, mas o Gabriel está trocando de roupa Olha o espelhinho aqui E galera, vou mostrar o Gabriel lá trocando de roupa E olha aqui galera, aqui tem o outro chalé do ladinho aqui já Onde está o Alec galera, olha aqui onde está o Alec e o Antônio Estão aqui nesse chalé do ladinho já E olha que bonito aqui essa vista dos chalézinhos E galera, a gente vai mostrar para vocês lá dentro do hotel Que é uma caverna galera O hotel em si é uma caverna A parte do restaurante, a parte das piscinas Já já a gente vai descer uma tirolesa Que tem lá em cima, não sei se dá para ver Lá naquela casinha vem os cabos de aço aqui E vai lá embaixo a tirolesa lá Será que vai dar medo galera? Será que o Mumu vai ter coragem de ir? Não sei Vamos subir Galera, subimos aqui em cima Olha o chalézinho lá embaixo que a gente está Olha o Omegão, não sei se dá para ver lá embaixo O Omegão E galera, aqui em cima que é a tirolesa que eu falei Olha essa tirolesa aqui Só que eu não sei se o Mumu vai ter coragem de descer Vai lá embaixo naquela casinha Lá embaixo não está aquele cara esperando lá Não sei se dá coragem galera Olha o Omegão ali embaixo onde é que está Bem onde o Omegão está é o nosso chalé Do lado é o chalé do Alec E galera O que vocês me dizem? O Mumu vai ou não vai? Daí Alec O Mumu vai ou não vai? Daí Alec Vai ou não vai? Estou pensando ainda Ai que medo Nós vamos ver o que nós vamos fazer da vida Galera, chegamos no ponto mais alto do Mirante Aqui do hotel Tem a vista do parque inteiro O pessoal está preparando a tirolesa para a gente lá Eles falaram que uns 20 minutinhos Eles estão terminando de arrumar tudo lá Põe no cinto e coisas aradas Galera Eu não vou mentir O Mumu está cagando nem mesmo Não sei como é que está aí o coraçãozinho Tá com medo? Vou no banheiro Vou no banheiro Vai fazer rastro aqui E a Marina aqui Ela estava mais corajosa Eu vou, eu vou, eu vou Galera, a gente vai descer Daqui dá para ver o cabo passando ali Vai descer até lá embaixo na tirolesa Mas enquanto eles arrumam lá A gente vai no hotel ali Gravar para vocês o restaurante lá dentro E todas as pedras, os negócios lá E a gente já volta para fazer a tirolesa Aí a gente vai na piscina, galera Que tem piscina térmica lá dentro A gente vai ficar até as nove de moio lá Vambora Isso aí galera Chegamos na porta Que entra para a caverna A caverna é metista Aqui em cima é o hotel Para quem gosta de ficar aqui mais em cima A gente pegou os chalés Que ficam lá embaixo É um pouquinho mais complicado O acesso assim Para pessoas mais idosas Para subir, descer Então o pessoal gosta de ficar mais isoladinho A gente pegou o chalézinho lá Para ser mais rústico Bem legal E a gente vai gravar aqui agora Como é que funciona Daí a recepcionista Tudo bem? Bem Com a vontade pessoal Obrigado, obrigado Obrigada Então pessoal Aqui além de restaurante Toda parte do atendimento do hotel Está aqui A parte do restaurante A parte de piscina A parte da piscina térmica Que eu comentei Tem a parte de chocolates Também artesanais Tem vinhos E olha galera Essa entrada aqui Que espetacular Da caverna Olha que bonito Calma, para nas asinhas Olha que legal Olha o peixinho Olha que bonito Galera A vista é linda Daqui A parte do restaurante Tem os bufês Hoje a noite Eles vão servir Fundi E alacarte Também Pratos Olha que bonito Isso aqui Olá Tudo bem Tudo bem Bom tarde É literalmente Não é literalmente É uma caverna Galera Olha que legal Aqui é uma imagem De Jesus Cristo De pedra nemetista Cada mesa Tem um estilo De pedra Diferente E você escolhe A mesa Que mais te agradou Para você Se servir Aqui tem as partes De venda Se você quiser levar Alguma lembrancinha Olha que legal E oi Tudo bem É para lá Ou para cá Piscina aqui E aqui tem o chocolate O chocolate Então eu vou até o chocolate E volto para cá Isso Então tá bom A gente vai mostrar Que é parte para vocês Onde fica os chocolates Artesanais Que é Ter convido Para salvar Um vinho Que está preso Na mina Galera Olha Vamos lá então Olha que bacana Aqui a marina Vai se acabar agora Olá tudo bem Olá tudo bem Me embolei Chocolate Aceito A especialização De chocolate De vocês É Tem tipo Como é que é O que você fala É que eu sou diabético Tem algum Que seja para diabético Não Tem Qual que seria Tem para provar o diet Não Daí seria Seria aqui nas barrinhas Certo Vamos lá ver o que tem Olha galera Tem produtos diet Também Para quem é diabético Então Pega a linha também Para as pessoas Que Né Nós temos um narcose 30% Sim Olha as barrinhas Aqui Que delícia Que delícia Faz muito gostoso De chocolate Daí que tem a parte De vinhos Galera Parte de vinhos Olha só Que legal Nossa E a caverna Vai longe Galera Para o fundo Olha só Olha o trono Galera Vai lá sentar Gabriel No trono Posta sua foto E nos marque Olha o trono Do Polaco Mais lindo De prudentópolis Nossa senhora Tira a toalhinha Gabriel Que é cheiro de pipoca Na bunda Galera Olha que bonito Isso aqui Muito brilhoso Muito joia O que você está achando Alec Muito dez Para quem só ouviu Esse vídeo Né amor Esses dias A gente comentava Bastante no canal Nas lives Que a gente Vinha até Ceremetista Para conhecer Aqui Na região E Por favor Não pegam as peças Obrigado É igual lá no parque Somente crianças Galera Agora a gente vai Voltar E vou mostrar Parte das piscinas Para vocês Beleza Vou dar um pause Para o vídeo Não ficar muito comprido E vou mostrar As piscinas térmicas Lá Que logo logo A gente vai Dar um mergulho Nessas piscinas Galera Parte dos artesanatos Né Para comprar Oitocentos reais Uma pedra dessa Para comprar Aqui tem várias pulseiras Demetista Também Colares Anéis De pedras Né E todas as pedras Extraídas Aqui Da região Demetista do sul Olha que legal Esses anéis De pedra mesmo Olha isso aqui Olha que legal Olha que legal Pedra mesmo Que joia Olha isso aqui Olha isso aqui Muito legal galera E não é caro 99 reais 99 reais 99 reais Bem louco Bem louco Elas facas Elas facas Não é de pedra Não é de pedra Aqueles imãs que vai montando Aquele imã que vai montando Que nem lá do vídeo Que nós estávamos vendo Do Big Hero Que legal galera Olha Olha Tem um monte de imã Que legal E são pedras E são pedras Daqui 12 reais Pedra Pedra magnética Relógios de pedra E aqui tem pedra de pedra Aqui é literalmente pedra de pedra Aqui é a pedra sem polir E a mesma pedra polida Olha a diferença galera Da pedra quando é extraída Ela sai assim Depois de polida Ela fica brilhosa Assim Olha Essa aqui por exemplo Olha Olha como é que ela fica polida Lisinha Olha que legal Essa aqui Olha Olha Do ar Que lado É Silics Olha Parece pepita Olha Parece pepita de ouro Cara Parece pepita mesmo 20 reais O que que é que ela é Essa aqui é do que Essa é a pirita Pedra da prosperidade Então que legal Acho interessante Aquela pedra Ela é bem Brilhosa Bem legal Essas daqui Parecem uns ovos É muita coisa Para nós estar mostrando Para vocês Depois galera Depois a gente vai vir Vai ver com mais calma Olha Os globos de cristais Olha aquelas pedras Que eu vi lá Que eu achei legal Aqui Tem mais Pedestalzinho Tem mais um monte Olha aquelas grandonas Olha Você vai pôr no aparelho Galera Galera E agora a gente vai Para a parte das piscinas Galera Vou mostrar para vocês Vamos lá mostrar a parte da piscina Bora lá Chegando então galera Na parte das piscinas Aqui é a parte do café Café subterrâneo Galera Olha aqui tem um cafezinho Gostoso Daí já vai ter A parte das piscinas Aqui Já já a gente vai Entrar na piscina Aqui Olha que legal E as piscinas aqui São quentes galera São piscinas térmicas Olha que legal Que joia galera Que é a parte das hidros Marina Vamos ver como é que é a temperatura da água Aqui Tá tranquilo Tá muito quente Bem joia Já já a gente vai voltar Já já a gente vai voltar aqui Para entrar na piscina Daqui a pouquinho A gente vai voltar Para curtir a piscina E mostrar para vocês Aqui nela Tá bom E aí Gabriel Quase pronto Gabriel já está colocando Os equipamentos aqui Para descer a tirolesa Galera Ah Gabriel Corajoso Agora o Alec Vai Fora o capacetinho Olha aqui galera Marina já está pronta Para a tirolesa Gabriel está pronto Para a tirolesa Macho Macho E aqui o Alec Olha Olha Galera Agora Ferrou Fuseram o capacete Dentro do amor Eu estou aqui Olha Eu estou aqui Ai gente do céu Vamos ver quem cai Vai primeiro Não vou primeiro Vou deixar vocês aqui Olha Olha isso galera A gente vai lá embaixo Você vai primeiro amor Gabriel não quer ir Sério Você vai primeiro Mas quem que vai te pegar Lá embaixo Tem o guia Tem o guia lá embaixo Tem ninguém Ah o cara O cara que está descendo Esse aqui Que vai buscar nós Lá embaixo Galera Ele vai trazer de volta Mas o certo Era o Gabriel Nesse primeiro Eu falei para tirar No paro ímpar Não quer Você primeiro Meu Deus do céu E vai a Marina Gente Se você não está com coragem Ou então É alto pra caralho Se agarra Você está amarelo Tem um paraquedas Que vai atrás dela Para segurar Eu consigo voar Você que foi Você que sabe amor Não vai se não quer Não vai se não quer Tá bom É a Marina Arregou Ficou com medo Concordo com ela Se ela está com medo E qualquer coisa E qualquer coisa Mas galera Dá medo mesmo É alto É bem alto Você não viu aqui Vamos ver quem vai ter coragem Agora vai o Gabriel Agora Vamos ver o que vai dar Agora a vez do Gabriel Galera O Gabriel está um pouquinho com medo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muito rápido Deve ser gostoso Tiro Uau Nossa, mãe do céu Eu não vou Vai me dizer, não cai de soco Não, vou menino Uau Mas ele saiu daqui Agora vai o Alec Meu Deus É rápido E agora, galera Chegou a vez do Sr. Alec Onde está a câmera aqui Peguei, estava acramado Onde está chegando lá Onde está a mão de volta 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 Meu pai do céu Oh Lasqueira Chegando Chegou o Alec Chegou o Alec Lá embaixo Galera Será que o Mumu vai O Mumu acho que não tem coragem O Mumu não tem coragem Acho que o Mumu vai abortar no seu Né, mano? Eu dou um seus arregão na história Ai, 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 ai Será? Ah, deixa eu ligar pra eles Pra ver como é que eles estão lá embaixo E aí, pessoal Agora, dentro da piscina Vergulhado aqui Vem de boa Olha o Nortão Olha o Nortão Olha o Antônio tentando entrar Chegando Nossa Que delícia Muito bom Relaxar um pouco Agora depois de uma longa viagem É, praticamente Oito horas de viagem Deu um pouco mais Acho que, né? As paradas, né? Super pra contar as paradas A Vabanina desce também A Vabanina tá lá Logo, logo A gente vai na outra piscina Lá do outro lado Lá que é a piscina maior Beleza? E é isso, galera Ametista do Sul, galera Recomendo Pra quem não conhece Ametista Muito 10, galera Venham conhecer E aí, povinho Como é que estão? Galera, ó Viemos na piscina mais funda aqui Né, amor? Galera Ametista do Sul Olha que legal isso aqui, cara É muito 10 Piscina quentinha Piscina mais de 30 graus Muito gostoso Uma delícia, cara Ó, vou nadar aqui, ó Uh Vamos nadar, galera Ah, gostoso, cara Cara, como eu queria Ter a chance, cara Pra poder trazer cada um de vocês Aqui pra conhecer, cara Muito 10, galera Muito, muito Muito 10 Vou dar a volta na piscina aqui Pra vocês verem A piscina é grande A piscina é bem grandinha Tamanho na piscina Muito 10 Ali, ó, galera O pessoal tá Tomando café da manhã ali ainda Lá atrás de mim, lá Muito 10 Muito 10 Gabrião entrando na piscina Né, netista Ah, dançandinha Ó, Alec Descendo aqui É isso aí, Alec Vamos que vamos E galera Mais um vídeo pra vocês Cara, aqui é muito 10 Muito joia Muito joia Muito joia Muito joia Muito joia Ó, Alec gravando aí também Uhul Ó, Alec lá Galera Então, aqui que é o hotel, galera Lá embaixo é o restaurante subterrâneo Legal Aqui em cima fica o hotel Nós estamos lá embaixo No chalézinho Conforme a gente já mostrou, né E aqui, galera Tem o mirante, galera Ó Ó, o carrinho aí Que o pessoal fez a tirolesa ontem Ó, lá em cima tem o mirante Que eu já mostrei pra vocês Olha que legal Ó, o hotel A Marina batendo foto Deixa eu ver se eu consigo pegar o chalézinho Lá embaixo Que não é que tá Ó Nosso chalé Se não me engano É lá onde tá o ômega Lá, parece o teto do ômega Lá parado Olha que legal o parque Né, Gabriel Que que achou, Demetista do Sul? Vinda nova Vinda nova Gostou, né? E galera Esse foi o vídeo Mostrando pra vocês aí O hotel Demetista do Sul, galera A gente vai descer ainda A gente vai entrar na piscina A gente vai aproveitar o resto do dia aqui No fim da tarde A gente vai sair sentido horizontina, galera Segue Né Pra mais vídeos aí do canal Comenta se vocês estão gostando Desses vídeos do Mumu aí Totalmente diferente do normal Que sempre lives, lives, lives E agora a gente tá fazendo um pouco de turismo, né? Mas tem que aproveitar Tem que passear Tem que curtir, galera É isso aí Pense ontem à noite, galera A gente saiu de carro ontem à noite Olha o tamanho da rampa aqui Pra subir É uma rampona Que desce lá embaixo Faz a curva pra descer Cara, eu achei que o ômega Não ia subir aqui Mas subiu Mas é isso aí, galera Valeu, valeu Tudo de bom Até